Depois de muitos comentários que vocês fizeram no vídeo de ontem, eu decidi pegar parte do investimento do projeto do zero ao milhão, tirar da rede Binance Chain e colocar na base. Vamos aproveitar o hype que está, que o dinheiro, o movimento financeiro está lá na base e vamos pegar então uma dessas nossas piscinas e vamos colocar lá na base. Para a gente ver o movimento e, quem sabe, habilitar-se a um possível airdrop. Não tem nenhuma garantia, não dizem que vão dar absolutamente nada, mas não custa nada. Então a gente, já que está com a possibilidade de fazer essa migração, vamos pegar então parte do projeto e jogar lá para a base. Então vamos lá aqui para a tela do nosso computador. Ah, falando em base, eu já quero deixar, já vou deixar para vocês aí, olha só, o tal do FriendTech. Eu tenho aqui, são três convites, quem quiser aí, está vendo? Tem três convites aí, vocês podem copiar esses convites e entrar. Claro, só vai dar para entrar três pessoas aí, infelizmente não dá para entrar mais ninguém. E vocês têm que enviar 5 dólares, mais ou menos, 10 dólares em Ethereum pela blockchain da base, ou seja, pela base. Eu vou mostrar a vocês rapidinho como faz para vocês entenderem. E quem quiser, já pode me seguir, tem um chat lá, onde eu vou escrevendo algumas coisas, assim, eu já escrevi duas mensagens aqui para a galera, entendeu? Certo? E aí eu vou interagindo aqui também, ok? Eu ainda não sei bem como funciona, mas se você quiser entrar para entender, tem aí três convites para vocês, ok? E para me buscar lá, é só buscar, eu acho, não sei nem como mandar link ou como é, ou se me busca pelo nome do Twitter, mas você pode me buscar aqui por, deixa eu mostrar aí a vocês, olha aí, Sandro Cabrales, está vendo? Você pode me buscar por aí, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui essas modificações que a gente quer fazer, olhando principalmente a possibilidade de ver um futuro airdrop aí. Então, para você interactuar com a blockchain da base, a primeira coisa que você vai precisar é, na sua MetaMask ou na Rabi Wallet, sei lá onde você utiliza, colocar a rede da base network, ok? E ter Ethereum para poder movimentar a sua wallet. Então, vamos mostrar para vocês, primeiro você vai, eu vou tentar deixar todos esses links no comentário fixado, para que você possa, então, ter os links seguros de entrada nos protocolos e em todos os locais que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a primeira coisa que você vai necessitar aqui é, através do chain list, estou procurando aqui, eu enfiei o chain list aqui, você vai ter que cadastrar a sua rede da base dentro da sua MetaMask, ok? Chain list.org, aqui, não sei onde eu coloquei, você coloca aqui, por exemplo, aqui, base, e tem aqui, base, está vendo? E coloca adicionar MetaMask, beleza? Você já vai ter a primeira parte resolvida aí, que é acrescentar a sua rede na sua MetaMask. Segunda coisa, você necessita enviar tokens Ethereum para poder pagar as taxas de rede lá, que são baratas as taxas de rede na base, mas necessita de Ethereum. Então, você tem aí três opções. Uma, enviando Ethereum da rede de Ethereum para a base, aqui, ok? Para a sua rede base. Só que aqui, você só vai fazer enviando Ethereum, ok? Não sei, não acredito que tenha airdrop ou não, mas, ou seja, é possível, sim. Você, nesse caso, poderia ser uma das opções, você conectar a sua wallet aqui e enviar tokens base. Deixa eu puxar um pouco para cá. Tokens Ethereum, tokens base não, gente. Tokens Ethereum para a sua wallet, ok? Se eu conecto aqui a minha wallet, por exemplo. Eu vou estar aqui. E eles dizem que eu tenho uma quantidade disponível aqui de Ethereum. E se eu quiser enviar essa quantidade que dá 8 dólares, eu tenho que depositar na bridge e depois enviar para a base. Então, essa ponte, ela funciona dessa forma. Primeiro você deposita, depois você envia. Mas o que é que acontece? As taxas são super altas. Olha só, vou colocar aqui. Deixa eu ver. Ele vai trocar para Ethereum aqui. Deixa eu ir trocar para Ethereum primeiro. E quando eu coloco o deposit, olha a taxa que ele vai cobrar aqui, 9 dólares. Então, tipo assim, eu estou enviando 8 para receber 9. Então, eu não vou fazer, não vou utilizar agora, só se eu for enviar um valor maior, ok? Para deixar claro para vocês que, para mim, não vale a pena eu fazer isso agora. Então, quais seriam as outras duas opções? Uma, utilizar a Orbiter. Eu enviei, inclusive, da Polygon para lá. Show de bola. E eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode fazer. E você estaria interactuando com a Orbiter para poder você, quem sabe, qualificar um dia um airdrop. Se eles lançarem algum token, né? Tem até os NFTs que você deve, de acordo com a quantidade de negociação que você faz. Mas, eu já tenho várias, olha só aqui, várias negociações que eu fiz aqui. Quanto mais negociações, mais um NFT alto você vai pegar para um futuro airdrop, ok? Então, nesse caso aqui, se você está utilizando a rede Polygon para transferir dinheiro para lá. Vamos lá, mudar aqui na Metamask para a rede Polygon. Gente, esse vídeo é sem corte, você já sabe. Então, tem paciência aí, ok? Beleza. Aqui eu vou abrir a Uniswap rapidinho, que eu quero ver se eu tenho outro token aqui. Pô, só tem um dólar de Ethereum aqui. Muito pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquele velho envio. Tudo isso acontece ao vivo e a cores para vocês. Eu vou enviar dessa carteira. Eu tenho aqui uma Matic e tenho um Zoom USDT aqui. Eu vou enviar aqui para a wallet USDT. Vou enviar... Como é só para pagar a taxa e a taxa barata? Então, eu vou enviar, por exemplo, 20 USDT, ok? Para lá, taxa barata. E aí, quando chegar na minha wallet, eu vou converter aqui. Eu já vou trocar para a wallet que eu vou utilizar. E aqui, eu vou converter os USDT em Wetherium, ok? Aqui, ó. Máximo. Eu converto. E ele vai me dar aí 0.13 ETH. Eu vou trocar. E aí, depois, eu faço o envio lá pela Orbiter desses Wetherium. Para a minha wallet, ok? Para a minha wallet. Deixa eu terminar aí. Sempre a rede de Polygon tem essa lentidão aí. Olha, diz que já confirmou. Beleza. Aí, nesse caso, eu volto aqui na Orbiter, certo? E aí, eles dizem que eu já tenho agora... Deixa eu ver quanto eu tenho. Ver se já entrou. Deixa eu confirmar aqui, viu, gente? Está ao vivo aí. Eu não gosto de... Você já sabe que eu estou fazendo a coisa. Não. Eu acho que eu só provei o limite de gás, né? É. Só provei o limite de gás. E agora sim que eu vou trocar. Ok? Agora que eu vou fazer a troca. Um centavo me cobrou de taxa. Então, essa é a forma mais barata de você enviar. Você pode enviar da rede a Arbitrum. Porque se você utilizar a Orbiter, você tem várias redes que você pode utilizar aqui. Ok? From. Ethereum, B, ZK5, Arbitrum, Polygon, Luprim, BNB. Você pode enviar de várias aí. Ok? Então, agora eu devo receber os meus etéreos. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele já capta os meus etéreos aqui na minha wallet. Já captou. Aí eu já envio todos esses etéreos lá para a Base. Ok? Confirmo aqui. E envio. Você pode verificar se é mais barato enviar por aqui. Ou enviar pela terceira opção, que é a Stargate. Que também é uma excelente opção, porque você consegue, quem sabe, está habilitado para um futuro airdrop da Layer 0. Na verdade, a Layer 0 já comentou que sim, vai ter airdrop. E esse pode ser uma tarefa aí. Ok? Como eu vou enviar BNB por aqui, já da pool que eu vou desfazer. Eu estou enviando os etéreos aqui pela Polygon. Dessa forma, eu consigo utilizar praticamente mais duas possibilidades de airdrop e faço o tal do airdrop Legos. Olha aqui. Disse que já enviou. Agora, eu venho aqui. Vou mudar para a Base. Já. Eu tinha 8 dólares já do teste que eu fiz. Agora, do envio que eu fiz, né? Da outra wallet. Agora, eu já tenho 30 dólares aqui de etéreo. Beleza. Já posso pagar as taxas tranquilo. Agora, a outra coisa que eu vou fazer é ir no... Trocar aqui para a Binance Chain. Ok? Trocar aqui para a Binance Chain. E vou ter que alterar umas coisinhas ali agora. Ok? Vou ter que trocar aqui a conta da Binance Chain. Vou ter que vir aqui e escolher. Deixa eu ver se eu tenho algum token aqui que eu possa tirar. Binance. Tem BUSD. Phantom. Acho que nem DAI eu tenho, né? Deixa eu ver se eu tenho DAI. Não tenho DAI. É. Eu vou ter que retirar uma pool. As pools estão até andando bem, gente. Ontem, ó. Essa daqui já deu 7 dólares. Que eu fiz ontem. Quem não acompanhou o vídeo, ó. Essa aqui já deu também 7 dólares. Essa deu até melhor do que a de Wethereo aqui, ó. E a FET também está dando muito bem. Cara, me dá uma pena tirar o projeto daqui. Me dá uma pena tirar o projeto daqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... Daqui não. Eu vou tirar daqui. Eu vou tirar da PancakeSwap. Aqui. Pois é, gente. Nessa hora a gente fica na dúvida se vale a pena tirar ou não. Como eu vou fazer o teste? Eu vou tirar dessa pool. Dessa farm que eu tenho aqui. Né? Dessa farm que eu tenho aqui. Eu vou retirar daqui primeiro. Ok? E vou usar esses 1.000 dólares que eu tenho aqui. Para começar a testar lá a Base. Ok? Já retirei. Tem que ver em Liquidity. Se ela está em Liquidity. Sim. E aqui vamos remover a liquidez. Ok? Remover a liquidez. Beleza. Agora eu devo ter... Exato. Eu devo ter as Cakes que já estão aqui. Ok? Eu vou trocar por... O SDT. Que aí eu envio tudo. É isso aí, gente. Ao vivo aqui. 13 minutos de vídeo. Mas eu espero que... Eu vou tentar também deixar tópicos. Para facilitar a vida de vocês. Ok? E aqui eu estou pagando as taxas normais. Mas isso faz parte do global do investimento. Ok? Não dá para eu ficar também me atendo a poucas porcentagens de taxa não. Que ainda está barato aqui pelo volume de transações que eu faço. Beleza. Parece que concluiu. Então agora eu posso vir... Aqui. Ah! Essa é uma etapa, né? A segunda etapa, o que é? Eu pegar os USDT aqui que deu. E eu vou ter que enviar para a carteira que eu vou usar na Base. Por quê? Porque a ponte, ela faz da carteira... Da mesma carteira. Ela só muda a blockchain. Mas é o mesmo endereço público. Então eu tenho que ter ela na mesma wallet aqui. Ok? Eu vou enviar... 1.010 dólares aqui. Não, vou botar tudo. Vou enviar tudo. 1.150. Que aí a gente já vai ficar mais fácil. Ok? E já vou enviar os 1.150 para a minha carteira. Aí eu volto lá então para a carteira esta. E verifico que eu já tenho os USDT aqui dentro. Então show de bola. Aí agora eu venho na Stargate. Conecto na wallet que eu vou utilizar na ponte. Que é esse daqui. Ok? Que eu vou utilizar na ponte. Eu já estou então aqui conectado. Se não conectar exatamente na tua carteira imediatamente. Você faz um F5 e ele conecta. Ok? Então agora aqui eu vou transferir token da BNB para a Base. Aqui. Ok? Para a Base. Eu vou mandar o USDT e ele na Base vai estar em USDC. Ok? Lá. Então eu vou enviar. Vamos enviar. De teste. 1.000 dólares para ficar uma conta redonda. Ok? Vamos enviar 1.000 dólares aqui. Ah, ele disse que eu vou receber 999. Então vamos enviar 1.001. Espera aí. 1.002 infeliz. Já costa a boca. Pronto. Que é para receber 1.000 conto. Transferir. Aprovo. 2 centavos a taxa de aprovar. E agora eu vou fazer o envio. Pelo Stargate. Isso é mais uma possibilidade futura. Quem sabe. De nós sermos habilitados para um airdrop da Layer 0. Que a Stargate foi construída na Layer 0. Olha aí. Está confirmando. Então pronto. Enquanto está confirmando. Vamos dar uma olhada já. Para não demorar tanto nos protocolos aqui. O que é que a gente vê? Então. A Base. Ela vem crescendo muito. Olha só. Recentemente. Recentemente. No dia 9. Quando ela foi lançada. Ela tinha já um TVL aqui. De 41 milhões. Ok. No dia 9. Na verdade. No dia 8. 36 milhões. De repente explodiu. E atualmente. Ela está com 193 milhões. Crescendo a cada dia. Aqui você vê o gráfico. Olha só. Crescendo a cada dia. Está a blockchain aí. Da Base. A árbitro. Quando houve airdrop. Estava. Se eu não me engano. Com quase 2 bilhões de TVL. Ok. Quase 2 bilhões de TVL. Estava a árbitro. Se eu não me engano. Exato. Atualmente. Ela está. A árbitro. Com 1.736 milhões. 1 bilhão. 736 milhões. 2 bilhões de dólares de TVL. Então. Quando houve airdrop. Da árbitro. Ela estava com 2 bilhões. A ZK5. Que é outra. Que nós vamos falar. Para vocês terem uma ideia. Está com 110 milhões. Ela já teve com 400. Mas o que está acontecendo? Agora. A galera está migrando. Para Base. Por isso que a gente está indo atrás. Da Base. Porque o dinheiro. Está indo lá. Para Base. Ok. O dinheiro. Está indo. Para Base. Então. Eu separei aqui. Tem dois protocolos interessantes. O Swap Base. Que está com. Deu algum erro aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Já fez sim a transação. Já fez. Quer ver? Agora vamos olhar aqui na minha. Carteira da Base. Token. Token. Vou olhar. No Explorer. Para copiar. O contrato. Do USDC. O Ethereum. Chegou. A Stargate. Ainda não chegou aqui. Ok. Mas deixa eu verificar novamente. Ao vivo. E a cores. Com vocês. Só que não é ao vivo. E a cores. Nem aqui. Aqui é só para você. Não. Não sei. Vou tentar novamente. Algum erro deu ali. Quando eu. Confirmei a transação. Vamos ver se agora vai. De boa. Transferindo lá. Diz que agora foi confirmado. Diz que em 1 minuto e 57 segundos. O dinheiro estará na minha conta da Base. Então voltando aqui. Nós temos a Horizon. Ok. Tem vários protocolos aqui. Ok. Se você ver. Tem. Já tem. Olha. Olha só. Já tem 67 protocolos. Mas vai ter protocolo desses. Cara. Que vai dar uma lapada em muita gente. Entendeu? Porque. Tudo da Base. É feito em uma linguagem fácil. Então. Muita gente vai querer migrar para cá. Você tem duas opções. Uma. Ou você pega. As. Os protocolos mais conhecidos. Que está em muita blockchain. Por exemplo. Como Stargate. Como B Finance. Como Sushi Swap. Como Uniswap. Como Balancer. Como. Deixa eu ver outra aqui. Maverick. Ou seja. Que já são protocolos. Que já foram pelo menos provados. Essa Granary Finance. Eu não conheço. Mas diz que está aqui. Em 8 blockchains. Ok. O Wolf Swap. Diz que está. Em. 8 blockchains. Também. Não conheço. Mas tem muito pouco volume. Aqui. Né. Tem muito pouco volume. Aqui. É bom tomar cuidado. Aí. mais. Ou seja. Eu optaria. Aí. Ou. Pela principal. Que é a Base Swap. Esta. Já está em segundo. Mas ela tem um detalhezinho. Que eu vou mostrar para vocês. E. A tal da Horizon. Que a gente já testou ela. Lá. Na linha. Se eu não me engano. Ok. Então vamos lá. Aqui. Ela está dando. Boas. Bons APRs. Aqui. Nas pools. Ok. Está tendo bons APRs. Aqui. Ela tem as farms. Também. Agora. Deixa eu mudar. Aqui. Ela está na linha. Mas eu tenho que mudar para Base. Ok. Ok. Olha só. As pools aqui. Etéreo com Axela USDC. Olha só. O que a gente tem aqui. 113% de APR. Outro com Axela. Que é o dólar de ponte. Mas o bom é que o USDC. Já disse que vai lançar. O token nativo aqui na Base. Ok. Vai lançar o token nativo. Na Base. Para a gente. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso fazer com Ethereum. E o Axela USDC. Ok. Aqui. Eles tem as farms. Que é praticamente a mesma coisa aqui. O USDC BC. Eu não sei que ponte é desse USDC. É melhor o cara pensar nesse do. Será que é esse o SDB. Não sei o que é. É melhor o da ponte da Axela. Que está em cima da minha cabecinha aqui. Ok. Em cima da minha cabeça. E ele diz que essa fase vai acabar daqui a 12 dias. Essa oportunidade aqui. Ok. De você entrar nessa piscina. É liquidez concentrada. Como a gente já está acostumado de trabalhar. E a gente pode então simular aqui. Para entrar nessa piscina. Ok. Então vamos colocar aqui. Por exemplo. Eu coloquei mil dólares. Se eu colocar. Deixa eu botar o range aqui primeiro. Vamos colocar aqui em 11. E vamos colocar aqui em 711. Ok. Vamos deixar nesse range longo. Aí. E eu. Vamos colocar. Se eu colocar 500 dólares. Ok. Eu tenho que colocar menos aqui. Aqui é aquele velho trabalho que a gente faz. Aqui menos 350. 360. Ok. Aqui seria o limite. Então eu preciso primeiro de. 0.38 W Ethereum aqui. Então vamos fazer swap. Aqui dentro mesmo. Ah ok. Ok. O STC que eu recebi. Foi o STC Base Coin. Está vendo? Foi o STC Base Coin. Que é o da própria Base aqui. Ok. É o da própria Base. E o Axie lá está aqui. Então. Eu vou. Eu vou fazer na outra mesmo. Mesmo dando um pouquinho menos. Eu já estou aqui. Eu vou mudar. Vou mudar essa porra mesmo. Vamos lá. Eu preciso de. 0.38 W Ethereum aqui. Ok. Preciso de 0. 0.38 W Ethereum aqui. E aqui vamos colocar. O. O STC B. Para a gente fazer. Essa troca. 0.38 W Ethereum aqui. Está dando um erro aqui. Não estou entendendo qual é o erro que está dando. Ok. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Por que está dando esse erro. Aqui. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ok. Acho que agora sim. Vai dar certo. Vamos aprovar. E aí a gente conclui. Ok. Sem corte. O vídeo fica mais longo. Mas eu vou tentar. Também. Separar por tópicos. Para vocês. A blockchain está rápida. Está interessante. Ok. A blockchain está rápida. E esse vídeo vai estar na playlist também do projeto do zero ao milhão. Porque eu fiz essa modificação. Ok. Então já fiz ali a diferença. E agora eu vou colocar. Vou trocar todo esse USDBC pelo da Axelar aqui. Cara. As taxas estão muito baratas. Estão muito baratas. Chegam a ser menos de um centavo aqui. Está muito barata. E está rápida a rede. Ok. A rede está rápida. Então aqui eu coloco o máximo aqui. Ele vai colocar o máximo em W etéreo. Eu aprovo um e aprovo o outro. E colocamos já a nossa piscina de liquidez. Cara. Está muito rápido. Só porque eu falei. Hehe. E depois daí. Então eu vou mostrar para vocês. Vamos aprovar o dólar aqui. Também. E depois daí. Eu vou mostrar para vocês. Aquele outro protocolo. Eu vou testar só o da Horizon Dex atualmente. Eu vou testar só eles agora. Beleza. Já vou dar supply aqui. Cara. Muito barato a taxa. Sinceramente. Muito barato. Ok. Isso que já foi aprovado ali. Não sei se esse programa está valendo para a Base também. Mas aqui é... Ok. Já está aqui. A minha liquidez. Ficou com 991. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Está vendo? Vou tentar aumentar aqui para vocês. Ficou com 991 dólares. Está dentro do range de boa. Está aqui. Esse é o range que eu coloquei. Está vendo? E agora, então, eu vou ver naquela da BNB, onde ela estava. Estava dando pouco. Estava dando 30, 40 centavos por dia. Lá na Pancake Swap. Essa liquidez que eu tirei. Agora vamos ver aqui. Se ultrapassar esses 50 centavos, para mim está show de bola. Ok. E aqui, a gente está ganhando diretamente aqui em Ethereum e em dólar. Ok. A gente está ganhando já nos dois. Ethereum e dólar aqui. E aí, deixa eu ver se dá para colocar em stake aquele meu LP ali. Eu estou na Axel aqui, né? Não. É isso aqui mesmo. Eu estou nessa daqui. Eu acho que é aquilo mesmo. Pacífico. Não, mas aqui é aquilo que eu fiz. Praticamente aquilo que eu fiz. É. Foi o que eu fiz lá. Ok. Foi o que eu fiz aqui. Então, agora é só seguir vendo a minha piscina e acompanhando ela aqui. Ok. Então, depois eu trago para vocês mais notícias para a gente ter uma ideia do que está rendendo aqui a cada 24 horas. A outra plataforma é a Swap Base. Ok. Só que ela tem um detalhe que ela paga parte da rentabilidade dela em um token chamado Xbase. Que é um token que tem investing. Então, você pode até colocar ele em stake, etc. Aqui dentro da plataforma. Você pode colocar e ganhar mais APR dele para liberar. Por exemplo, aqui. Você pode desbloquear o Xbase equivalente a uma base. Mas não é o token base da blockchain. Esse base aí foi o token que a empresa Swap Base, esse protocolo, deu para o token da plataforma deles. Ok. Mas eu não vou utilizar. E outro detalhe, só para mostrar para vocês, é que eles têm uns NFTs como esse aqui, que foi o primeiro lançado. O OnChain Summer Base aí. Que eu busquei ele aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Esse daqui, está vendo? Só que ele tem um custo. Ele vale 0.0007. Não sei nem quanto vale isso hoje em dia. Mas eu vou clamar. Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui. Se dá para eu clamar. Sim, eu vou clamar. Não é muito caro. Mas eu vou clamar, gente, pelo seguinte. Porque, eu não sei. Esse diz que é feito pela própria mint.base.at. Ok. E é o que eles dizem base day one. Então, eu vou mintar. Vai que, né? Vai que. É 1 dólar e 28. Olha só aqui. 1 dólar e 28. É o que eles me estão cobrando para mintar esse NFT. Eu vou mintar esse NFT. Custa dinheiro? Sim, custa. Mas eu quero fazer. Vamos compartilhar aqui no Twitter. Por compartilhar aí essa bagaça. E aí, a gente tem já esse NFT na mão. Ok? Daí, eles têm outros NFTs que são dessa coleção. OnChain Summer aqui, dessa coleção da Onboard Wallet. Eles mencionaram aí que eles estão com essa OnChain. Ok? Essa, aquele aqui. Basta só clicar aqui. Base. Base. E vocês vão ver que eles têm aqui. Ó, a 1 minuto, ó. Day 16 da Optimism. Eles têm esse OnChain aqui da Optimism. Que a Base está colocando aqui. Deixa eu clicar para a gente dar uma olhada. Acabou de postar. Tem um minuto aí. Esse já está um pouco mais caro. E termina em 7 dias. Não sabemos se isso vai ter vantagem ou não para alguém que quer utilizar. Você minta se você achar necessário. Ok? Se eu for mintar aqui. Deixa eu ver quanto eles vão me cobrar. É. 1 dólar e 65. Eu vou mintar. Só por teste. Mas, é... Não aconselho... Ou seja, nem posso dizer a você que sim ou que não. Vai de cada um. Ok? Porque isso pode ser só dinheiro sendo jogado fora. Indiretamente. Ok? E o outro que eles tinham é esse... Foi esse daqui. O último que eu vi que eles postaram aqui. Mas que já é mais caro. Que é esse... Oia de Orisas de Sonic Extension. Também tem essa história que você pode clamar um profile grátis. Você baixa a Coinbase Wallet App. E clama um profile grátis aqui. Ou seja, são várias ações que pouco a pouco eu vou procurar trazer para vocês aqui. Sobre a blockchain da Base. Não dá para fazer tudo num vídeo. Olha aí. 34 minutos. Depois o povo está reclamando que meus vídeos estão muito longos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Lembre-se que se instalar lá aquele aplicativo Friend.tech está bombando na Base. Vai lá, dá uma passada, visita o nosso perfil. Compartilha lá suas chaves, suas keys que eles chamam agora, né? Para poder... Não sei ainda como funciona. Se você souber, até coloca aí nos comentários. Vai ajudar muita gente. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.